Vem cá, você sabe qual que é a verdadeira origem da Nintendo? Vai, eu dou 5 segundos pra você pensar. E aí, não sabe qual que é a resposta? Não tem problema, vem descobrir essa história fantástica aqui no PG Games. Não, a Nintendo nem sempre produziu jogos eletrônicos. Muito antes de se tornar uma das maiores marcas do mercado de games, a empresa fabricava baralho. E tudo isso começou há mais de 130 anos. Em setembro de 1889, em Kyoto, Fusagiro Yamauchi abriu uma loja chamada Nintendo Copai, que vendia Hanafuda, um jogo de cartas típico do Japão. Alguns anos depois, ele também passou a fabricar baralhos de estilo ocidental e logo se tornou a maior empresa do ramo no país. Seu genro Sekihiro Yamauchi tornou-se o CEO da empresa em 1929 e expandiu os negócios para a distribuição e logística dos produtos. Vinte anos depois, a Nintendo era a maior produtora massiva de cartas de plástico do Japão e uma das maiores do mundo. Já em 1949, quem assumiu o negócio da família foi Hiroshi Yamauchi, o terceiro presidente da Nintendo. Apesar da liderança conturbada e com algumas polêmicas, a empresa continuou crescendo e até lançou baralhos em parceria com a Disney. Nos anos seguintes, o até então CEO tentou investir em novas áreas para expandir os negócios e mudou o nome da empresa para Nintendo Company. E olha, ele tentou de tudo mesmo. Nessa época, a Nintendo era dona de uma marca própria de arroz instantâneo e até investiu em uma rede de motéis na década de 1960, mas que não deu nada certo. A partir daí, a popularidade dos jogos de cartas começou a cair drasticamente no Japão. Foi em 1963 que a Nintendo começou a flertar com a indústria de jogos. Mas antes disso, eles passaram a criar e comercializar brinquedos. Em 1968, a empresa chegou a lançar o E&B Blocks, um concorrente do Lego. Hoje a gente sabe que essa aposta também não deu certo porque esse brinquedo não existe mais. Mas olha só, hoje em dia o Super Mario tem uma coleção inteira de Lego para chamar de sua. Ao mesmo tempo que lançavam brinquedos, a Nintendo também começava a contratar programadores e game designers. E foi em 1974 que a empresa iniciou seus trabalhos no ramo com a distribuição japonesa do Magnavox Odyssey, o primeiro console do mundo. Nessa época, o lendário game designer Genio Takeda já fazia parte da empresa. Ele entrou lá em 1972 para trabalhar no primeiro arcade da Nintendo, o EVR Race, e só saiu em 2017. E o Takeda participou de desenvolvimento de jogos como Punch Out, Star Tropics e Dr. Mario 64. O primeiro console doméstico da Nintendo nasceu em 1977, sob o nome de Color TV Game 6. O aparelho só rodava seis versões alternativas do famoso Pong, mas chegou a vender mais de um milhão de unidades no Japão. Já no início da década de 80, a Nintendo lançou o adorável portátil Game & Watch, que vinha com um único jogo na memória, mas teve diversas versões. Esse sim foi o primeiro sucesso de verdade da empresa no ramo de videogames. No ano seguinte, foi criada a subsidiária em Nova York, a Nintendo of America. E foi aí que a era de ouro da Nintendo nos games deu início. Um jovem Shigeru Miyamoto criou Donkey Kong, um jogo de plataforma que simplesmente introduziu ao mundo um dos personagens mais conhecidos da história. Aqui, o nosso querido Mario ainda era chamado de Jumpman. Você sabia disso? O Famicom, primeiro console doméstico de sucesso da Nintendo, chegou ao mercado japonês em 1983. Em 1985, o aparelho foi lançado nos Estados Unidos sob o nome de Nintendo Entertainment System, ou NES, ou simplesmente Nintendinho. Foi aqui que nasceram franquias históricas como The Legend of Zelda, Super Mario Bros e muitas outras. Depois disso, foi só sucesso. E claro, nessa altura do campeonato, a Nintendo não investia mais em baralho e muito menos em motéis. E o resto é a história que todo mundo já conhece. Hoje, a Nintendo acumula mais de 15 consoles domésticos e portáteis no portfólio, entre eles o Super Nintendo, o Game Boy e o mais recente Nintendo Switch. A empresa também é a dona de muitas franquias clássicas que continuam recebendo novos jogos e são amadas até hoje por diferentes gerações. E além de produzir seus jogos próprios, a Nintendo também fechou parcerias com outros estúdios para lançar games exclusivos. Este é o caso de Bayonetta 2 e 3, da Platinum Games, e também de Mario Plus Rabbids Kingdom Battle e Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, da Ubisoft. E aí, você sabia dessas curiosidades sobre a origem da Nintendo? Conta pra gente nos comentários e aproveita pra dizer quais consoles da empresa você já teve. Eu espero você no próximo PG Games, um beijo e até mais! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma